Tá começando o meu, o seu, o da coroa da China, tá começando, chutando o vlog. Tá começando o meu, o seu, o da coroa da China, tá começando, chutando o vlog. É um livro chamado Apocalipse Motorizado, que é um livro que faz uma crítica ferrenha ao carro, à cultura do carro. E pensando nisso, eu tenho idealizado há algum tempo um documentário sobre isso. É claro que um documentário grosso, não meramente um documentário panfletarista ou propagandista, mas algo debochativo e que caia numa questão de folia das bicicletas, um carnaval das bicicletas, que é o que o Nidilud recomenda pra acabar com as questões do engarrafamento, poluição, degradação do meio ambiente. Então, pra você que de repente vai me assistir e que acha que a vida não pode existir sem o carro, que você não consegue imaginar a sociedade moderna fora de um carro, é uma pena as pessoas pensarem assim, quer dizer, é um desastre, não é uma pena, é um desastre, até porque se todo mundo, se você tem 6 bilhões de pessoas no mundo, ou 5,3 bilhões, por aí, estimativa de quem possa ter acesso ao carro, a quantidade de pessoas que possam ter acesso ao carro, esses números não são exatos. Mas, se 6 bilhões de pessoas daqui pro futuro puderem ter acesso ao carro, porque seria um bem comum a todos, mais até do que água, veja bem, água e comida não são um bem comum, mas carro será um bem comum. É interessante, né, quer dizer, algo do mal que polui a droga toda e que todo mundo no futuro vai ter que viver em bolhas atmosféricas, atmosféricas, porque o ar vai estar completamente contaminado, você não vai conseguir enxergar 100 metros à sua frente, porque todo mundo resolveu andar de carro, até porque, mesmo que as pessoas, mesmo que demore para chegar a isso, coisa que eu não acredito que vai demorar, as pessoas vão ter que criar carros voadores, mesmo assim teremos acidentes constantemente, porque não vai dar nem para sair da garagem, porque 6 bilhões de carros, você não consegue nem sair da garagem, vai estar engarrafado até para sair da garagem. Então, para você que é amante do mundo do carro, mesmo você que é de esquerda, porque a esquerda adotou o carro como algo que não pode faltar para o trabalhador, porque isso é um pensamento comum entre a esquerda e a direita, porque eu acho que é o elo mais comum entre eles, porque o carro, pela esquerda tradicional, é visto como algo que não pode faltar para o trabalhador. E a direita também pensa assim, até porque quem criou os carros T's foi Henry Ford, um ultracapitalista, um capitalista de primeira hora, que financiou, inclusive, guerras, junto com outros grandes capitalistas de sua época, e veja que ele visualizou os carros T's, que eram carros robustos, grandes, feitos para trabalhador, e barateou essa questão, então ele viu um nicho de um mercado que ninguém estava vendo, porque o carro até então era meio que luxuoso para quem tinha grana, até que ele lançou os T's, os T's, então ele popularizou o carro, e enganou a sociedade, a sociedade moderna enganou a humanidade, porque é um invento que traz muito mais maleficência do que benefícios. Então se você acha que andando de carro, porém se achando um bom motorista, não atropelando ninguém, não sei o que e tal, saiba que por mais que você seja um bom motorista, de alguma maneira você vai fazer mal, você vai poluir, você vai degradar o ambiente, porque quanto mais carros, mais estradas. O carro não é tão adaptável assim a locais sem estrada. Então quanto mais carro, mais estrada, porque uma indústria alimenta a outra, a indústria do petróleo, do carro alimenta a indústria do petróleo, que os seus derivados, no caso o asfalto é um derivado do petróleo, então rua asfaltada é melhor para o carro andar. E o que já não falta para a bicicleta, porque você tem vários tipos de modalidades de ciclismo, inclusive as mountain bikes, que se adaptam muito melhor até na lama, inclusive, que não é o caso do carro, que atola. A bicicleta não atola, se ela atolar você sai dela e tira do atoneiro, diferentemente do carro. Então para você que é de esquerda ou de direita, se for de direita nem precisa assistir o vídeo, vai se fuder. E não quero nem que você assista, porque eu quero que você se dane. Eu não gosto da direita, detesto a direita. E a esquerda tradicional também eu detesto. Porém, se estiver assistindo, saiba que você... Não pense que você só porque gosta do Che Guevara e acha que vai lá e sai na porrada com a polícia, que está tudo certo, não, porque a coisa não toca bem por aí e depois entra no seu carro e vai para casa. Se você não for para a cadeia, por causa do protesto, porque a polícia é fascista e mete a porrada e leva todo mundo para a cadeia. Inclusive em nós, anarquistas, situacionistas, todo mundo ista. Então, só nos capitalistas que eles não fazem, porque os capitalistas sustentam os rabos deles. Então, se você é amante do carro, saiba disso. Eu sei que eu sou repetitivo, mas o papo é esse mesmo. E quando você atropela, inclusive, um animal, aquilo, de certa forma, você está matando outras formas de vida que não humanas. E muitas das vezes, um motorista é um ativista, até pró-anarquista ou anarquista, só que com uma outra visão, não na visão ambiental. Às vezes é pró-animal, em defesa dos animais, mas esquece ele que ele usando o carro, ele está ajudando a matar outros animais, que não domesticados. Porque, no caso, defender os animais que estão na Amazônia, na Mata Atlântica, ou até que são selvagens, no caso, mas os que são também domesticados, que são gatos e cachorros, e outros que estão sendo domesticados atualmente, como o Teleto Cobra, que já tem há algum tempo, você tem o Porquindarim, que era um sovaz há algum tempo atrás. Então, quando você usa o carro, você está incentivando a seu filho também a usar carro, então serão mais carros na rua, teremos que ter mais asfalto. Então, mais locais que deveriam ter parques, praças e locais verdes, florestas nativas, inclusive, principalmente entre Rio e São Paulo, que são as maiores áreas que têm Mata Atlântica, no caso, Rio e São Paulo, por serem os locais onde mais tem carro, São Paulo principalmente. Então, assim, tem pouca Mata Atlântica, então o pouco que tem vai sendo degradado, porque a demanda de carro é grande, o mercado nunca vai parar de produzir, enquanto as pessoas não pararem de comprar, e resolverem andar de bicicleta, ou de transporte público, que se chama metrô, ônibus elétrico, trem, o problema do ônibus é porque ele é diesel, mas se ele fosse elétrico, seria bem melhor. Então, é isso. Acho que esse é o meu recado, espero vê-los na próxima. Obrigado. O que é isso? Home!